Saudações, somos a equipe de Azarine Sun e nossa pesquisa constitui-se em uma análise dos intensificadores não convencionais da língua morto de podre de. A intensificação, segundo Scaldelay 2020, está presente naturalmente na língua com o propósito do falante transmitir na íntegra aquilo que está sentindo ou pensando, assim como a adaptação e a criação de novas construções, as quais surgem a partir da necessidade de comunicação de seus usuários, mas vamos observar alguns exemplos. Chegou o taurino, morto de fome, estou rico, estou podre de rico. Essas frases são comuns no dia a dia do português brasileiro, mas se você parar para pensar duas vezes no seu sentido literal, parece que as palavras não combinam muito. Isso se dá pelo uso metafórico desses intensificadores. Assim, em nossa pesquisa, buscamos explorar e compreender algumas características desses subesquemas intensificadores perifrásicos, podre de e morto de. Nota-se que em ambos surgiram a parte de uma extensão semântica da palavra, trazendo um significado conotativo para o termo. Por isso, quando um falante diz que alguém está morto de cansaço, ele não quer dizer que alguém faleceu pelo cansaço, mas sim que a pessoa está extremamente cansada. Tendo como campo de estudo, os intensificadores não tradicionais escolhemos trabalhar especificamente com as expressões morto de y e podre de y, para buscar compreender algumas de suas características sintáticas e semânticas. Para isso, nos perguntamos, qual a pessoa do discurso mais utiliza os intensificadores? Ao prevalecimento de algum tempo verbal no uso dessas construções, essas expressões apresentam sua maioria com a notação positiva ou negativa. Esses intensificadores são intercambiáveis? A partir desses questionamentos, desenvolvemos suas hipóteses de que morto de y seria matizado pela primeira pessoa e podre de y pela terceira pessoa, que ambas apareciam mais no presente e teriam uma conotação negativa, e que seriam intercambiáveis. Para compreender os fenômenos de fato, buscamos dados que pudessem ser analisados. Para isso, coletamos 100 dados do corpus de português, sendo 50 de morto de y, 25 do e 25 do web barra dialects, e 50 de podre de y, também 25 do e 25 do web barra dialects. Cuidando sempre para coletar os primeiros intensificadores em textos de português brasileiro que apareciam. Por fim, após a coleta de dados, os classificamos e contabilizamos de acordo com a pessoa, a primeira, a segunda e a terceira, e o tempo, passado, presente e futuro, e a conotação, negativa, positivo ou ambígua. Também contabilizamos a quantidade de aparições do termo intensificado y, simples e separando dados de morto de y e podre de y. Nossa primeira análise visa responder o seguinte questionamento. Quem mais utiliza as constelações morto de y e podre de y? Quando decidimos analisar esse aspecto, levantamos a hipótese que, por estado de um significado extremamente pejorativo, podre de, seria mais utilizado na terceira pessoa, e morto de, por estar mais relacionado a sentimentos, seria mais utilizado na primeira pessoa. O que encontramos foi um pouco diferente. Para podre de, a terceira pessoa realmente ocupa a maioria dos exemplos, como é a positiva ver no slide. Porém, em morto de, o que ocorre é o prevalecimento também da terceira pessoa, ocorrendo em casos como o velho pescador morto de fadiga. Em dois números dessa questão, de todos os encontros dados coletados de corpos de português para d e podre de, 84% utilizam a terceira pessoa, 10% da segunda e apenas 6% da primeira pessoa. Já em morto de, 78% utilizam a terceira pessoa, 26% da primeira e apenas 6% da segunda. Outra pergunta que buscamos responder foi a seguinte. Há o prevalecimento de algum tempo verbal nas construções morto de y e podre de y? Quando nos questionamos sobre qual tempo verbal seria predominante, a hipótese que levantamos foi que o presente tomaria a frente tanto em podre de quanto em morto de. Assim, os dados encontrados confirmaram a nossa hipótese, pois o presente realmente prevalece em ambas as construções, como está no slide. Porém, para os dois intensificadores analisados, o pretérito também tem forte presença. Os números são que 62% dos dados de morto de estão no presente e 36% se encontram no pretérito. Da mesma forma, 60% de podre de estão no presente, enquanto 24% estão no pretérito. O futuro em ambas apresenta baixa frequência, especialmente em morto de, que ocupa apenas 2%, um caso. Quando nos desparamos com esses resultados, nos questionamos sobre o motivo que levariam a isso, junto com a análise do contexto de dados. Nós percebemos que os intensificadores que estamos trabalhando normalmente são utilizados para relatos do passado ou situações mais cotidianas, o que justificaria sua baixa exceção no futuro, principalmente em morto de, visto que se torna complexo e expressar a dimensão de algo que ainda irá acontecer. Já a relação entre a quantidade, o pretérito e o presente pode ser entendida pelo contexto de pessoas utilizadas. Que além de estados presentes, elas também servem para relatar no passado suas experiências e dar dinâmica a fala. Referente à conotação, nossa pergunta foi, as construções morto de e podre de apresentam em sua maioria conotação positiva ou negativa? Uma observação nossa indicava que em muitas das frases em que essas expressões as quais encontramos, o tom predominante permanecia negativo, o que nos levou a pesquisar a conotação dos contextos nos quais as expressões estavam inseridas. Nossa hipótese estava correta. Nas frases que continham morto de, 88% delas, isto é, 44% dos dados, apresentaram uma conotação negativa, enquanto apenas 10% das frases haviam conotação positiva e 2% possuíam ambiguidade semântica. Já nas frases com podre de, 70% possuíam conotação negativa, 16% conotação positiva e 14% ambígua. Isso acontece porque, apesar da ressignificação das palavras morto e podre nas expressões, ambas são utilizadas como intensificadoras por conta de seus significados literais, respectivamente referentes ao cessar da vida e ao estado máximo de putrefação, como é visto nos exemplos dos slides. No primeiro, logo antes da expressão morto de fome, o sujeito é referido como um asno. E no segundo, logo depois do sujeito ser referido como podre de rico, ele é descrito com três adjetivos bem negativos. Já na questão da intercambiabilidade, nos questionamos se seria possível alternar morto de e podre de nas sentenças, ou seja, se elas intensificarem os mesmos itens que preenchem de Y, levando em conta que todas as nossas hipóteses questionavam a existência de uma unionimidade nos usos dessas expressões. Para isso, fizemos uma busca por frases com intensificadores distintas, porém intensificados idênticos. Dessa busca, apenas um termo da intercambiabilidade apareceu em ambos os grupos, que foi bêbado, quatro vezes nos textos com podre de e apenas uma naqueles com morto de, como está no slide. Logo concluímos que na devastadora maioria dos casos, essas expressões pesquisadas não são intercambiáveis. Ficamos surpresos porque tínhamos em mente que as semelhanças entre as expressões, isto é, ambas serem intensificadores não convencionais da língua, estruturados como X e Y, e serem usadas de forma majoritariamente negativa, implicariam a sinônima entre elas. Dentre as possíveis razões para elas não serem intercambiáveis, acreditamos que se pode destacar a diferença semântica entre os intensificadores morto e podre. Apesar de serem ambos negativos, os termos carregam suas respectivas particularidades e, consequentemente, seguirão ramos diferentes no desenvolvimento de seus estágios referentes às suas tipologias de contextos, como afirma a proposta de DIVOL de 2002 e 2006, o suficiente para serem usados como intensificadores de diferentes unidades taxificadas. Nossas análises nos permitiram constatar a diversidade e criatividade do vocabulário da língua portuguesa, visto que 30 termos eram intensificados pelas expressões escolhidas em contextos e sentidos diferentes, o que nos permite afirmar que a língua portuguesa admite inovações e artifícios que trazem dinamismo à fala e à escrita. Devido às nossas escolhas quanto à coleta e quantidade de dados, entendemos que algumas de nossas análises podem não se aplicar à totalidade de portugueses brasileiro, podendo haver variações, como no tempo verbal predominante. Ainda assim, nossa busca diferencia-se pela ampla análise, abrangendo partes da sintaxe semântica dos intensificadores e pela sua conclusão de que, mesmo tendo estruturas iguais, os intensificadores não são intercambiáveis. Por fim, para dar continuidade aos estudos, entendemos que seria interessante buscar a fundo a origem e entender o contexto histórico-sociológico que ocasionou o surgimento dessas expressões. Essa foi a nossa bibliografia visitada e obrigado por nos assistir. Tchau!